Pedem-nos que representemos a desigualdade y maior do que 5 numa reta numérica e nos eixos coordenados. Comecemos pela reta numérica. Vou traçar aqui uma reta numérica. Esta é a reta numérica com todos os valores possíveis de y. Vamos assinalar o zero aqui na reta numérica. É óbvio que podemos entrar nos números negativos, mas o valor será superior a 5. Portanto, vou concentrar-me no lado positivo. Se opinharmos que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois temos 6, 7 e por aí adiante. Esta reta numérica representa y. E y é maior do que 5. Não é maior ou igual. Portanto, não vamos incluir 5 nos números que podem ser y. Não vamos incluir o 5. Por isso, vamos fazer um círculo vazio à volta do 5. E todos os outros valores maiores que 5 serão incluídos. Se tivéssemos aqui um sinal de maior ou igual, incluiríamos o 5. O círculo seria a cheio. Mas uma vez que é apenas o sinal de maior, isso não acontece. Já está representado na reta numérica. Agora, vamos fazer o mesmo no plano de coordenadas. Vou desenhar um plano de coordenadas aqui. Vou usar o modelo convencional. Este é o eixo dos y e o eixo horizontal. Vou assumir que seja o eixo dos x. Agora, vou assinalar alguns valores de y, valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. Se continuarmos, 6, 7. E podíamos continuar para números cada vez maiores. Só queremos representar y maior do que 5. Não é maior ou igual. Por isso, não vamos incluir o 5. Em y igual a 5, fazemos uma reta a tracejado. Isto mostra que não incluímos y igual a 5. Mas queremos incluir todos os outros valores maiores do que 5. Então, vamos sombrear isto. Vamos sombrear todos os valores maiores do que 5. Se fosse maior ou igual a 5, traçaríamos uma reta a cheio aqui. Independentemente do valor de x, y será sempre maior do que 5. Isso significa que não viaja o número! Vamos lá!